Música Daí galera, chefe T novamente na área, 1x1, Azteca's War 1x7, o nível do meu adversário pela plataforma da Steam galera Vamos aguardar aqui pessoal o carregamento E vamos galera para mais um Arábia A minha servilização favorita é no Wave pessoal Já tem ali pelo menos uma ovelha galera à minha disposição Fazendo aqui um movimento já anti-horário galera Abriendo pessoal aqui todo o sistema de mapas Dois boards ali pessoal naquele setor Começar aqui a coletar madeira galera Vamos aqui fazendo Um bom mapa pelo menos que eu posso dizer aqui para vocês Meu mapa está interessante Tem que ter cuidado que o wiggle dele já está por aqui galera Ele vai pegar aqui uma das minhas ovelhas Se não cuidar de fato Um bom adversário na exploração pessoal Pode ser um Smurf Não tem problemas Então ali minhas últimas duas ovelhas aqui para baixo Beleza Acho que ali ele teve uma surpresinha galera Atrasei a food mas faz parte Ele fica com menos life no seu wiggle Ao mesmo tempo Queria ser inclusive o jogo dele se foi galera Vou localizar, galera A base do cidadão Vamos puxar aqui pra dentro Toda a questão econômica Uma das pedras dele tá ali, galera Ali também tá a sua fruta principal Lá tá a madeira dele, galera Ele tá com uma base fechadinha lá, pessoal Uma base chata pra entrar Beleza, vamos puxando aqui pra dentro Perdi, galera, um pouco o tempo da casa Olha aqui o pessoal pra dentro Conferir como é que tá Eu vou tentar, galera Talvez um contra-ataque de Drush, galera Eu vou clicar depois Dando, galera, continuidade Uma pausa, vamos recuar meu Eagle E eu vou fazer isso, pessoal Eu vou fazer um contra-ataque de Drush contra ele Segurar aqui, galera, a minha Fuji Provavelmente eu já vou tentar também Uma forte Forte Flush contra ele, galera No contra-ataque É sempre uma estratégia perigosa Funciona bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos organizando ali, galera Meu sistema econômico Não havia esse dedão, pessoal Tchau, tchau O próximo é dele Avançar, galera, mais milícias Vamos para a base do cidadão Avançando, galera, aqui com os milícias Um fortíssimo contra-ataque de Drush, galera Um fortíssimo contra-ataque de Drush, galera Pressionar e levar agora, pessoal Pressionar e levar agora, pessoal Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.